Oito macacos foram encontrados mortos em Goianésia. A principal suspeita é de que animais tenham sido envenenados. Vamos conversar agora ao vivo com a delegada responsável pelas investigações, doutora Ana Carolina Pedrotti. Delegada, bom dia, obrigada por atender a nossa chamada aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. Como que chegou para a polícia esse fato, hein? Bom dia, Manuela, bom dia aos espectadores. Esse caso chegou para a gente por meio do pessoal aqui da cidade, né? Eles postaram essas fotos nas redes sociais e a polícia civil foi verificar o que estava acontecendo, né? E verificou que, de fato, esses macaquinhos, eles estavam mortos. A gente vai fazer uma perícia para verificar se, de fato, eles morreram em razão de envenenamento, né? E tentar encontrar o responsável por esse crime, né? A gente está vendo uns vídeos, delegada, de alguns macacos, parece que estão em cima de um telhado, comendo, parece que frutas. Seriam esses animais que foram encontrados? Eles são filhotes, delegada, ou não? Tem filhotes também. A gente tem macacos adultos e macacos filhotes, que infelizmente morreram nessa situação. Delegada, e a polícia acredita o quê? A gente sabe que, por exemplo, quando tem uma região de mata perto de casas, os animais, eles invadem mesmo as casas, né? Comem fruta, às vezes fazem bagunça. A polícia acredita que alguns moradores, se realmente eles forem envenenados, poderiam estar irados com isso? Essa poderia ser uma motivação, por exemplo? Essa é uma das, o que a gente imagina que pode ter acontecido, né? Os macacos, eles são expositados, eles gostam de brincar e de se criar confusão, e alguns moradores realmente não gostam disso, né? Mas é uma das linhas investigativas que a gente está tendo aí, para tentar achar o autor desse crime, se é que foi um crime, a gente está aguardando a perícia, né? Para confirmar que houve esse envenenamento. A senhora disse que, de fato, está aguardando a perícia, né? Provavelmente, para saber se foi encontrada alguma substância no organismo dos animais, mas chegou algum tipo de denúncia para a delegacia já, a delegada, de que isso poderia, de fato, ter sido provocado por alguém? Algumas pessoas falaram, os meus agentes foram no local, né? E algumas pessoas indicaram, falaram sobre a possibilidade de ser uma pessoa, né? Mas a gente está apurando, a gente tem que apurar para ver se isso, de fato, aconteceu. E se foi realmente o envenenamento, delegado? Que pode acontecer? Que crime que essa pessoa pode responder? A pessoa vai responder pelo crime de maus tratos aos animais, né? Do artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais. Mas, infelizmente, a pena não é uma pena alta, né? De três meses a um ano, com aumento de um terço a um sexto no caso de morte do animal. Mas, mesmo assim, a Polícia Civil vai atrás para, pelo menos, ter essa punição, né? É, não, e a Polícia Civil está de parabéns e está certa, né? Tem que aguardar a perícia para que não haja um julgamento, né? Um pré-julgamento da polícia, até mesmo da sociedade, antes de que o trabalho seja concluído. E, como a delegada disse, né? Infelizmente, a pena é muito branda. Então, assim, é o que a gente está... Eu estava falando, até em outro caso, né? Delegada, agora há pouco, de dirigir bêbado, de provocar acidente com rachas. São muitas leis brandas que a gente tem no nosso país e que precisam ser revistas, né? E modificadas, porque nos dá... Se para nós, o cidadão comum, nos dá essa sensação de impunidade, eu imagino para a polícia, né? Que estuda tanto, se dedica tanto, prende e depois vê o cara simplesmente solto, né? Exatamente. A gente vai fazer essa investigação, vai ir atrás e se encontrar o autor, infelizmente, é o que a gente estava conversando. É uma pena muito branda, né? Se fosse animais domésticos, a pena do crime de maus-tratos animais domésticos, ela já é um pouco maior. Você responderia a pena de dois a cinco anos. Mas, infelizmente, como são animais silvestres, a lei tem essa pena muito branda. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus. Obrigada, minha querida, pelas informações ao vivo para a gente. Parabéns pelo trabalho da polícia.